Aplausos Ai, caramba O que você falou, menino? Você ia morrer? Do que? De rir? Qual o seu nome? Paulo, vem aqui, quer conhecer o tio? Tio, putz, estou velho mesmo falando tio, gente Vem cá, Paulo Vamos dar uma palmas para o Paulo, gente Vem cá, meu lindo Tudo bom? Dá um beijo Qual o seu nome? Paulo Não precisa beijar o microfone não, viu, lindo? Idade? Nove Por que você faz assim? Nove O que você quer ser quando crescer? Artista ou policial? Artista ou policial? Bem ali, pertinho do outro, né? Ou vai ganhar dinheiro ou vai ser desvalorizado pela sociedade Um dos dois Né? Tem algum policial aqui, gente? Cadê? Pode levantar a mão O pessoal de Mauá não vai fazer nada não Pode levantar O que que teu pai faz? Meu pai é professor de educação física Ah, tadinho Aquele que acha que é professor não é Sabe que professor de educação física não é professor Brincadeira É ele ali? É Gordinho daquele jeito? Falei que não era? Vem cá, calma E tua mãe? É aquela Ali Ela faz o que? Professora de educação física também não? Não Ela é assistente social e faz microblende Micro o quê? Microblende Microblende? O que que é isso? Hã? Sobrancelha pra quem não tem Sobrancelha pra quem não tem Não é micropigmentação? Mas nome gourmet é microblende Gourmet Quem peida mais? Teu pai ou tua mãe? Minha pai Qual o nome dele? Paulo Paulo Cagão Vai ficar agora Passar as palmas pro Paulinho Que beijo, meu lindo Você é lindo, viu? Vai lá Pronto O pai vai sair daqui sem uma profissão E com fome de peidorreiro Ou seja O menininho nunca mais vai num show de stand-up Os pais vão traumatizar ele hoje Não basta nele não, viu? É Paulo Júnior seu nome? Neto já? Rapaz Qual o nome do teu avô? Paulinho Zoeira Espero que seja a Paula Olha ele, Paulo Ah, é isso mesmo que eu ia esperar Obrigado Legal Mas independente do que você escolher Seja policial, seja artista Não tem ideia Você tem que fazer o que você gosta E ser honesto, viu, mano? Aí aprende isso Mesmo que seja um professor de educação física Faça Mesmo que for para passar a necessidade De ser professor de educação física Não importa Que bom Ah, ela é bem assim mesmo Isso que é uma esposa boa Que te incentiva Te encoraja Que faz microblente Gente, o moleque veio falando Falei, o moleque está falando em língua estranha O que a tua mãe faz? Microblente subcantamaná Falei Quem já ouviu essa expressão microblente? Levanta a mão Gente, só eu que estou por favor Ah, só a mulher Que homem que sabia que era microblente? Levanta a mão Cadê o São Paulinho? Um lá atrás Porque não é homem, né, mano? Sou ele na minha cadeira Lógico que é Normal fazer Saber o que é microblente, né, mano? Cadê a outra criança aqui também? Eu outro ali também E aí, mano, tudo bom? Qual é o seu nome? João Quanto nome você tem? Ah, que fofo E você? Quanto nome você tem? A outra lá atrás Não, você é mais velha a outra Você Cinco? Qual é o seu nome? Vem aqui para o tio te conhecer Vem cá Tio de novo Já lascou Agora ferrou Agora Está até com coroa e tudo De princesinha Olha o jeito que corre, gente Como se estivesse na nuvem Sobe aqui Olha isso, gente Olha isso, gente Mais rápido, mais rápido, mais rápido Isso, pode descer a escada agora, vai Brincadeira Porra, ela está O quê? Hã? O quê? O quê? Você gostou de ser rodada? Sim Quer mais? Não Sim Quer mais? Não Qual é o seu nome? Laís Laís Nome bonito, né? Combina com nariz Não Não? O que é isso? Laís Então, combina com Laís, né? Não O que você quer ser quando crescer? Polícia ou artista? Não sei O que você prefere? Ser polícia ou artista? Não sei Você prefere dar tiro ou receber aplauso? Não sei Por que você está com essa roupa? Você é princesa? Não Você é o quê? Nada Eu não sei Quem falou que você não era nada Mas rejeite essa palavra hoje, Laís Tá bom? Você acredita em Deus? Sim Ele é bom? Sim Você vai na igreja? Sim Você devolve o dízimo? Você não sabe o que é dízimo? Não É quando você tem que dar tudo que você ganhar 10% você tem que dar pra Deus Tipo assim, você tem que pegar Quantos brinquedos você tem? Você deve ter uns 100 brinquedos? Sim Então você tem que escolher 10 E dar na igreja os brinquedos Tá bom? Não Você não vai fazer isso? Não Por quê? Porque não Mas tem que dar Não foi Deus que te deu? Não Quem que te deu? Papai e mamãe Tá bom então, né? Tá bom, não vai dar não, né? Não E pro tio, você daria um pra mim? Não Você é bem egoísta, né? Não Você é sincera? Sim Você é honesta? Não Você é linda, viu? Obrigado Sim, ela ia falar Obrigado Dá um beijo no tio Beijo, linda Segura uma salada de palmas pra Laís A vantagem de fazer um stand-up sem palavrão é essa, gente Ver a criançada todinha no teatro é muito bom Apesar de não ser um stand-up infantil Mas a criançada gosta São fãs também do canal, né? Gostam de ver os vídeos E estão indo no teatro E muita gente fala Cara, meu filho é seu fã Ele queria ir no show Mas é a criança Qual a idade que pode entrar? Qual a classificação? Qual a censura? É muito bom poder falar É livre Então pode levar a criançada Quem sabe a tua criança não é a próxima Levar pro palco, dar uma interagida Se divertir um pouquinho também Ou quem sabe até tá no próximo vídeo Então leve no teatro Confira a agenda completinha No jonathanhemer.com.br Já vê as cidades que eu vou passar Já compra seu ingresso Vê todas as informações Vê ponto de venda Mas não perca a chance, tá bom? Nesse vídeo eu te peço Por favor, deixe seu like Seu joinha ajuda demais o nosso canal Compartilha o vídeo também Manda pros amigos Manda até pros inimigos Quem sabe ele vê o vídeo da Risada, né? Deus muda o coração dele E também se inscreva nesse canal Youtube.com.br Jonathan Hemer Sempre vai ter trecho de stand-up aqui E também vídeos de pegadinha Muita novidade vindo por aí Não perca Semana que vem tem vídeo novo A gente se vê lá Valeu? Beijo, criançada Beijo, adultos também É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau